Música O vereador Paulinho Freire, presidente da Câmara Municipal de Nantau e da FECAM, está em Brasília, onde participa da vigésima edição da Marcha dos Legislativos Municipais, um encontro que reúne vereadores de todo o Brasil. Na marcha, são discutidas estratégias de fortalecimento das casas legislativas. Nesta quarta-feira, o vereador esteve presente na Confederação Nacional dos Municípios, junto com representantes da bancada federal potiguar. Vamos entregar as reivindicações feitas por todos os municípios, através das câmaras municipais de cada município, para que a gente possa, junto à bancada do Rio Grande do Norte, tentar levar o máximo de recursos para esse município. Música